Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês e que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Naquele tempo, Jesus passou através das chiaras em dia de sábado e os discípulos, sentindo fome, começaram a apanhar e a comer espigas. Os fariseus viram e disseram a Jesus, vê como os teus discípulos estão a fazer o que não é permitido ao sábado. E depois continua este evangelho. Os fariseus ficaram como que escanalizados porque os seus discípulos estavam a apanhar e a comer espigas. Como se apanhar espigas fosse trabalho, mas era aquilo que estava previsto na sua lei, nas interpretações farisaicas da lei de Moisés. E Jesus ensina-lhes, aproveita para lhes ensinar e a nós também, o verdadeiro significado do descanso. E responde-lhes assim. Não leste-se o que fez David quando ele e os companheiros sentiram fome? Entrou na casa de Deus e comeu dos pães da proposição que não era permitido comer. Nem ele, nem aos seus companheiros, mas somente aos sacerdotes. Também não leste-se na lei que ao sábado no templo os sacerdotes violam o repouso sabático e ficam isentos de culpa? Eu vos digo que está aqui alguém que é maior que o templo. Se soubesses o que significa o que é misericórdia e não sacrifício, não condenarias os que não deem culpa, porque o Filho do Homem é o Senhor do Sábado. E Jesus ensina-nos, ensina-me, que o descanso não é um mero cumprimento de normas legais, mas que estão, estas regras, estão subordinadas a um preceito maior, que é honrar a Deus. Recebemos um tempo de vida, um tempo determinado de vida, que nós não sabemos quanto durará. Podemos morrer mais cedo, mais tarde. E todo esse tempo que recebemos de Nosso Senhor, temos que frutificar, dar fruto, fazer render. E pede a Jesus, vamos dizer a Jesus neste tempo de oração, Senhor, que eu aprenda a tirar partido do tempo de vida que me destes. Que a minha vida seja útil, que deixe arrasto, que não seja estéril, como diz São José Maria no primeiro ponto do caminho. E não apenas durante o tempo de trabalho, durante o ano leitivo, mas também neste momento do ano especial, de mais calor, onde tantas pessoas, tantos dos meus ouvintes neste momento, certamente, podem estar em férias ou preparar alguns dias de férias. Mas que bom seria se preparássemos as férias com Jesus e que as férias fossem também tempo de crescimento na vida espiritual. E isso não acontece por acaso. Eu gostava de vos deixar aqui algumas ideias para vivermos bem este tempo de férias, para que este tempo de férias seja um tempo também de crescimento na vida espiritual. O kit para as férias. Nós temos todos na nossa cabeça, julgo eu, a imagem daquelas pessoas que chegam à praia, que saem do carro, daquelas famílias grandes, e do carro sai uma toalha, e as pessoas de fato de banho, e sai uma prancha, e sai umas barbatanas, e sai outra toalha, e uma cadeira de praia, e às vezes a arca frigorífica, pequenina, mais a melancia, e eu sei lá, tantas coisas, raquetes de praia, tantas coisas que são necessárias para se ver um dia descansativo, aqueles dias grandes na praia. Ou também, quando as pessoas saem para férias, até às vezes pedem aqueles kits para pôr por cima da tojadilha do carro, e é preciso levar muitas coisas e preparar as férias, as férias, se não são preparadas também, por vezes não correm assim tão bem. E eu penso que, e vamos pedir a Jesus ajuda para que as férias corram bem, temos que da nossa parte também ter uma disposição para prepará-las com uma certa antecedência junto a Jesus. Pede a Jesus, vamos pedir a nosso Senhor que estes minutos de oração me ensinem, te ensinem a viver bem estas férias. Em primeiro lugar, sugiro que leves uma imagem de Nossa Senhora pequenina. Não tem que ser uma estátua, pode ser uma pagela, um cartão, ou tire uma fotografia, o que tu quiseres. E põe no quarto, se calhar vamos mudar de quarto para uma casa, para um apartamento diferente do que temos habitualmente, e não temos lá nenhuma imagem de Nossa Senhora. É uma pena que uma família cristã possa estar em alguma casa sem nenhuma imagem que recorde o sobrenatural, que recorde a Deus ou a Sagrada Família. Ponham lá uma imagem de Nossa Senhora. E depois peçam-lhe que tenham juízo, que aquele tempo seja um tempo de união na família. Depois que bom, e outra sugestão aqui fica, levar um crucifixo. Pode ser o crucifixo do terço ou da dezena, que vai no bolso, também no bolso de fato de banho, vai para a praia, e talvez ao entardecer, ou ao meio da tarde, em vez de estar ali deitado na toalha, sem fazer nada, pega e rezas o mistério do terço, ou o terço completo, e das graças a Deus por aquele mar extraordinário, pela areia, rezas por aquelas pessoas que estão ali à volta, pelos teus amigos, tantas coisas, pela paz no mundo, rezar o terço nas férias. Depois, estou convencido que na mala, mesmo que tenhas que levar muita coisa, cabe sempre mais um livrinho. E levemos o Novo Testamento. Ali Deus fala-nos, com a sua vida, com a sua palavra, com os seus exemplos. É a palavra de Deus, é a palavra de Deus que lida todos os dias e meditada, e que útil é para a vida de um cristão, que seja alimentado por essa palavra, que é a palavra de Deus, essa carta de Deus, que Deus nos escreve para nos alimentar, para nos santificar. Já agora, e desculpem, se sentem que eu estou a abusar, a pedir coisas demasiadas, mas já verás que não é assim tanto, temos tanto tempo no dia, ao longo do dia, um livro, um romance, mas também um livro espiritual, talvez uma biografia de um santo, há tantas e tão boas, a biografia de um dos patronos da jornada mundial da juventude, por exemplo, a do Carlos Lacutis, ou de Santo António, ou de São José Maria, o que tu quiseres, um livro espiritual que alimenta um pouco a nossa fé, ou até, se não gostas de ler, e há pessoas que começam logo, ah, mas eu não sei ler, não posso ler, está bem, Jesus compreende-nos, e Jesus também nos pode dizer, olha, então pronto, um podcast, e põe-os aos escultadores, os auriculares, e escolhe algum podcast católico, brasileiro, norte-americano, há tantos, portugueses, também há algumas coisas, umas aulas de teologia, por exemplo, no site do Oratório de São José Maria, também tem lá algumas, o que quisermos. Depois, outra coisa que me parece muito importante, fundamental, aliás, é localizar a igreja mais próxima, no lugar onde nós fazemos férias, que bem não me dá, às vezes, quando, em algumas ocasiões, as pessoas depois das férias, me vêm dizer que não foram à missa, porque não sabiam onde é que era a igreja, ou porque o horário da igreja, chegaram lá e bateram com o nariz na porta, isso é porque não investigaram, porque se fosse para um concerto, dos Coldplay, ou de concerto qualquer, de certeza que iam ver, e comprovar na internet, a hora da missa, ou telefonavam para lá, telefonem para o padre, informem-se, e já agora levem um amigo à missa, e não deixem para o final do dia, do domingo, porque depois pode-se estar muito bom na praia, e pode vir a tentação de não ir à missa. Saber os horários da missa, talvez até, se há horários de confissão, naquela igreja, mais próxima, no Algarve, ou na costa alentexana, ou no norte, onde estivermos, e de vez em quando confessarmos, não deixámos a confissão só para lá para setembro, o tempo de agosto, também é um tempo de Deus, é tempo de confissão, e depois aproveita também, vamos aproveitar, para fazer como Jesus, às vezes, olhar para as paisagens, sentarmos ao lado do mar, como Jesus fazia, como tu, Senhor, fazia junto ao mar da Galileia, olhar para o mar, contemplar a beleza do mar, de uma serra, de uma montanha, de uma aragem fresca, de uma brisa suave, no roxineu da cantar, de um pardal a voar, de uma andorinha, e pensar, que toda esta beleza da criação, remete para um Criador, que nos ama profundamente, e que fez tudo aquilo que existe, para cada um de nós, que nos ama tanto, que enviou o seu Filho, para morrer na cruz. Pensa em Deus, pensa nesse Deus, neste Jesus, que também nos diz, como no Evangelho da Missa de Onda, vindo a mim, os que andais cansados e oprimidos, e eu vos alivierei, vindo a mim, não fujas de Jesus durante as férias. Já agora, pede a Jesus que sejaste temperado, que sejamos temperados na bebida, no álcool, na comida, no tipo de férias, de festas, às vezes as festas são tão um pouco católicas, por isso sim dizer, se são lugares onde se ofende muito a Deus, o tipo de praias, ou o tipo de discotecas, não faz, organiza outras festas, com amigos e amigas, coisas que não ofendam a Deus nosso Senhor. E o segredo, para umas férias boas, bem passadas, e felizes, e santas também, é se nós sabemos servir, servir os outros. O pai, a mãe, os irmãos, os primos, os amigos, as amigas, pensar sempre primeiro nos outros. E nós, se servirmos a sério, não acordamos às tandas da manhã, acordamos mais cedo, para arrumar a casa, para preparar o pequeno almoço para os outros, arrumamos o nosso quarto, pensamos em primeiro lugar, se estou a fazer feliz os outros, e sim, que era o que Jesus fazia, certamente, com a Nossa Senhora e com São José. Que boa maneira de viver as férias, quando pensamos primeiro nos outros, primeiro Deus, depois os outros, e finalmente, em cada um de nós. Pois vamos pedir a Nossa Senhora que nos ajude, a que, seja este tempo de férias, um tempo de enriquecimento, de crescimento, na vida espiritual, e não, um parênteses, na nossa vida de cristão, não podia ser assim. Doutor, graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações, que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática, minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Tchau. 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 Tchau.